E a gente agora vai para um bate-papo muito especial no nosso programa, bom demais, tá bom? Porque a gente vai falar de um assunto bem interessante, viu? Vamos falar de empreendedorismo. Ó, a palavra ceia, ela significa organizar e tá aí, né? Significa corpo, conjunto de técnicas aí do Sentai, ele foi elaborado, não é isso? E a gente já já então vai falar sobre o Sentai também aqui no nosso programa, porque como estamos falando de empreendedorismo, a gente então entra já já nesse assunto. Porque, olha, mulheres empreendedoras que desejam fortalecer suas marcas e habilidades de comunicação têm uma oportunidade agora através da 12ª edição do Café com Elas. É um evento que celebra a força e também a criatividade feminina em um ambiente acolhedor e inspirador, buscando promover o empreendedorismo feminino, a troca de ideias também, o fortalecimento daquela rede de apoio que é tão importante para a gente, né? Nós estamos recebendo hoje a empresária e ela também é uma liderança inspiradora do Café com Elas. Estou falando da Franci Carmen, que é a nossa convidada hoje do programa Bom Demais. Bom dia, Franci. Prazer te receber aqui, viu, no nosso estúdio, para falar sobre o Café com Elas. Primeiramente, Carmen, vamos explicar para as pessoas, de fato, o conceito do Café com Elas, como foi que surgiu esse projeto. Sim, o Café, primeiro, muito obrigada pelo convite. Bom dia à audiência aqui do programa Bom Demais. Espero que tenha bastante mulher aqui assistindo a gente. E o conceito do Café com Elas é exatamente esse, é um movimento de liderança e empreendedorismo feminino, porque eu aproveitei a experiência que eu tenho de 30 anos de empreendedorismo. Eu cheguei aqui no Piauí em 94 para empreender com meu esposo, então a gente conseguiu fortalecer nossos negócios, multiplicar. E como eu gosto muito de me comunicar, eu aproveitei esse movimento, porque eu também gosto muito de apoiar mulheres. Então, lá no Café com Elas, a gente se apoia mutuamente, incentiva aquela mulher que às vezes está com alguma dificuldade, indica o negócio da mulher, então a gente compra, a gente faz negócios entre a gente, e também eu levo essas mulheres a olharem para si. A gente trabalha também lá a expansão de consciência, sabe, o autocuidado. Então, é tudo junto e misturado em um evento muito legal, que eu digo que é um happy hour com conteúdo. Maravilha. Agora, qual é o perfil dessas mulheres? Qual o segmento delas? Todos que você imaginar. Então, tem mulheres lá que têm lojas de roupas, semijóias, mulheres que são terapeutas, mulheres que trabalham na parte da culinária. Então, assim, tem mulheres em empresas pequenas, médias e grandes. Então, lá a gente não tem nenhum tipo de, ah, essa mulher não pode. Qualquer mulher que queira aprender, empreender, expandir consciência, e que tenha esse espírito de colaboração, é muito bem-vinda no Café com Elas. É a primeira edição do evento ou já aconteceu outras vezes, como foram os outros eventos? O Café com Elas, ele vai para a sua décima segunda edição. Olha aí. A cada edição, ele se fortalece mais, ele ganha mais visibilidade. Porque, realmente, eu digo muito, existem muitos movimentos de mulheres na cidade, empreendedoras, e é muito bom. E cada um é do seu jeito. O nosso movimento, ele é genuinamente, assim, sabe, dessa questão da empatia e da colaboração. A gente faz negócio, sim, a gente quer ganhar dinheiro, mas eu incentivo, a gente tem um grupo de cento e tantas mulheres, e eu incentivo muito essas mulheres na questão da colaboração. Porque se fala muito hoje em dia que a mulher, ah, as mulheres brigam muito entre si, as mulheres concorrem, né? Então, eu procuro desconstruir isso dentro do Café com Elas. Realmente, a gente busca muita parceria. O próprio evento, ele é feito com muitas parcerias de mulheres que estão lá no grupo, de outras que querem entrar. Então, é um movimento mesmo muito legal, muito poderoso, que eu falo. Por quê? Porque ele só vem crescendo e ele vem se consolidando, realmente, como um evento de excelente qualidade. Bom, décima segunda edição, né? Isso. Qual vai ser o diferencial agora dessa edição e qual vai ser a programação também? Sim. Nós vamos falar sobre comunicação e branding. Então, o poder da comunicação para a nossa própria marca pessoal e para os nossos negócios. Olha aí. Porque, às vezes, a mulher, ela é super competente, mas ela não consegue se comunicar da maneira adequada. Então, eu incentivo muito essas mulheres e lá a gente vai falar. Eu vou falar sobre essa questão da comunicação, de como a comunicação abriu portas na minha vida e vem abrindo. E a Tamiris Vieira, que é uma outra mulher, uma jovem mulher, vai falar sobre branding. Ela é especialista nisso. A gente depois abre uma roda de conversa. As mulheres também compartilham ali as suas ideias. E depois a gente vai ter uma festa com a DJ Iris, que é uma DJ incrível. Que maravilha. Olha aí. A gente está vendo algumas imagens. Isso. Aqui são algumas imagens das edições anteriores. Essa edição foi a de final de ano. Foi maravilhosa. Aconteceu lá no Finesse. E, assim, a gente levou as mulheres a meditar, a dançar, a fazer bastante trocas. Foi um evento incrível. Já que era final de ano, a gente trouxe muito essa questão também da espiritualidade. E, dessa vez, a gente vai levar essas mulheres para brilhar ainda mais, dançando lá com a DJ Iris. As músicas da era disco. Então, é legal porque a mulher, tanto ela vai lá aprender, fazer network, mas ela também vai se divertir. Porque muitas mulheres empreendedoras, elas, às vezes, se esquecem de si mesmas. Elas não se cuidam. Elas vão se deslechando, deixando para lá, só trabalhando. E isso aí é algo que eu também incentivo muito nessa mulher a se cuidar, olhar para si. Seja ela mãe, avó, filha, seja o que for. Mas a gente tem que ter o tempo para a gente, para se cuidar. Cuidar da parte emocional também, que é importante. Então, o Café com Elas é esse movimento, que ele não visa só, ah, eu vou vender meu produto, meu serviço. Mas ele visa essa coisa maior, que eu digo que é essa consciência, essa expansão de consciência. E isso acaba refletindo no sucesso do negócio, né? Com certeza. Eu digo isso porque eu aplico isso na minha vida. E eu tenho visto, todo dia, cada vez que eu consigo olhar mais para dentro de mim e enxergar minhas potencialidades e colocá-las para o mundo, através da minha comunicação, né? Eu também tenho um podcast hoje, que é o maior podcast feminino hoje, aqui da nossa região. Está concorrendo aos melhores podcasts do Brasil. A gente já passou aí da primeira fase, estamos na segunda fase. Então, eu quero agora ajudar, contribuir. E eu aprendo também muito com essas mulheres. É muito legal. Muito bem. A gente está, então, vendo imagens, né, desse evento que aconteceu no final do ano passado, no Finesbife. E esse aí é o de agora, o que vai acontecer agora. Esse é o que vai acontecer agora. Aonde é que vai ser, o Cátia? Já tem muita gente aqui mandando mensagem, perguntando onde é que vai ser o evento e como é possível participar, né? Acredito que existam pouquíssimas vagas ainda, mas vai ser no Medusa Bar, que é um bar super legal, temático. Ele vai estar fechado só para a gente, só para as mulheres. Então, sinta-se à vontade, siga o arroba Vem Pro Café Com Elas e veja lá. Lá tem um link, veja se você ainda consegue se inscrever, porque realmente são limitadas as inscrições, são só 50 vagas, porque a gente quer um ambiente agradável, a gente quer, sabe, deixar essa mulher bem à vontade e quer qualidade. Então, não basta, a gente não quer só vender e botar lá um monte de mulher, não. A gente quer que a mulher tenha uma experiência incrível lá no Café Com Elas, como toda vez acontece. Então, siga o arroba Vem Pro Café Com Elas, veja aí os nossos stories que estão lindos, com as marcas parceiras de mulheres incríveis, empreendedoras. E a gente se encontra dia 30 de setembro, é uma segunda-feira. E eu digo muito, é uma segunda-feira, mas a gente pode se permitir, em plena segunda-feira, para fechar o mês de setembro, que é o mês que fala de saúde mental e tudo, né, com a grande celebração do poder feminino. É isso que vai acontecer. Olha, vai ser maravilhoso. Inclusive, vou participar também, viu? Vai lá. E o Medusa fica ali na Homero Castelo Branco. É, bem próximo ao zero grau. Na realidade, ela fica ali naquela ruazinha lateral, mas é bem pronto. Pronto, super fácil aí de você encontrar o endereço. Então, faça aí sua inscrição e participe também do Café Com Elas. Vai ser muito legal essa troca de experiências também, que vai ser uma troca de experiências. Sem falar que a TV Antônio Andrade também é parceira, né? Nossa, é verdade. E vai estar lá também, sabe? Mostrando todo esse evento, que é muito importante. Estaremos lá. Obrigada, viu, França? Foi um prazer lhe conhecer. E o podcast da França realmente é muito bacana, viu, gente? E o podcast da França já é muito bacana.